Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou um relatório sobre os principais desafios econômicos do país, as perspectivas de curto prazo e com recomendações de políticas a serem adotadas. O Brasil oficializou a candidatura para fazer parte da OCDE no ano passado e aguarda a decisão do grupo. Na apresentação de hoje, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que o governo brasileiro tem trabalhado para colocar o Brasil dentro das diretrizes determinadas pela OCDE. As iniciativas tomadas pelo nosso governo de aproximar os padrões do mercado brasileiro aos da OCDE são de grande relevância para alcançarmos esse objetivo. A OCDE oferece um excelente paradigma para o qual convergir quando se busca o alinhamento as melhores práticas mundiais. E a convergência do Brasil às práticas de regras consolidadas pela OCDE é uma decisão de governo e já foi iniciada. O reconhecimento internacional, advindo da participação da OCDE, seria importante, por tende a aumentar a confiança no país e, assim, atrair mais negócios, repercutindo positivamente, não só no crescimento, mas, sobretudo, no ambiente macroeconômico e, em especial, no custo de financiamento da dívida soberana, beneficiando a economia brasileira. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou a importância da adesão do Brasil à OCDE e disse que o relatório é parte desse processo. Ele citou ainda algumas das propostas apresentadas pelo relatório da organização que já foram adotadas pelo Brasil e destacou também alguns desafios que o governo deve enfrentar para desenvolver ainda mais a economia. Um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. O relatório também reforça um diagnóstico que nós já temos divulgado continuamente do baixo investimento da economia brasileira. Precisamos adotar um conjunto amplo de ações para simplificar o processo de investimento, facilitar o desenvolvimento dos mercados de capitais em apoio aos setores privados, dinamizar o mercado de longo prazo de crédito, facilitar o acesso dos investidores a esse mercado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, elogiou o documento, mas indicou que o país já está no rumo certo ao fazer os ajustes que estão levando o Brasil à retomada do crescimento econômico. Esse relatório me parece que é extremamente relevante nesse sentido, porque é uma validação externa sobre o país, um olhar neutro, que muitas vezes foi duro, sobre o Brasil, mas que infelizmente agora começa a convergir com as nossas propostas, as práticas e o que já está sendo feito e o que já tem sido aprovado pelo Congresso Nacional. O relatório, ele basicamente confirma tudo aquilo pelo qual temos trabalhado e tudo aquilo que estamos propondo e que já foi realizado. Toda essa série de medidas que definem um novo caminho, um novo parâmetro fiscal para o país. Ainda no relatório apresentado pela OCDE, a organização afirma que o Brasil está saindo da recessão e está a caminho de um crescimento sólido em 2018 e 2019, resultado das recentes reformas estruturais realizadas pelo governo. Ainda assim, a organização alerta que, para um crescimento sustentável, é necessário dar continuidade aos esforços para controlar os gastos públicos, aumentar o comércio internacional e o investimento, além de direcionar mais os gastos sociais para as famílias de baixa renda. Sediada em Paris, a OCDE é uma organização internacional que promove políticas para a melhoria do bem-estar econômico e social. Os países-membros participam de um fórum onde trabalham em conjunto para compartilhar experiências e procurar soluções. Atualmente, são 35 membros. E o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam daqui a pouco investimentos para a nova política de formação de professores da educação básica. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Um bilhão de reais serão destinados na abertura de 190 mil vagas em programas para docentes. Os três editais que serão lançados durante a solenidade correspondem ao Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, ao Programa de Residência Pedagógica e ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. A residência pedagógica é uma modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e pretende melhorar a qualidade da formação inicial dos futuros professores, que terão um acompanhamento periódico. O evento vai ocorrer aqui no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Educação, Mendonça Filho. A NBR vai transmitir a cerimônia ao vivo. De Brasília, Gabriela Noronha. Hoje é o último dia para que 3 milhões de aposentados e pensionistas comprovem ao INSS que estão vivos e assim possam continuar recebendo os benefícios. O prazo não vai ser prorrogado. Em entrevista à TV NBR, o diretor de benefícios do INSS falou sobre a prova de vida, que é uma ação importante no combate às fraudes na Previdência Social. Todos os anos, os cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam ir até o banco onde recebem o benefício para confirmarem que estão vivos. É a chamada fé de vida. Mas aproximadamente 3 milhões deles não fizeram essa confirmação nos últimos três anos. Quem está nessa situação tem até o dia 28 de fevereiro para regularizar a pendência e evitar que o benefício seja bloqueado. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR, o diretor de benefícios do INSS explicou que o prazo não será prorrogado, mas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado vão poder liberar o pagamento no próprio banco. Se, depois de dois meses, ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Quando uma pessoa morre, os cartórios informam o óbito ao INSS, mas tem gente que altera o sobrenome ao se casar ou se divorciar. E, nesse caso, a Previdência não consegue confirmar se realmente se trata de um beneficiário. Já outras são sepultadas como indigentes. Daí a importância de se fazer a confirmação de vida para evitar fraudes. E, neste mês, o INSS lançou uma ferramenta que vai facilitar a vida dos beneficiários. Agora, pela internet, com o Meu INSS, o contribuinte pode conferir uma série de informações, como verificar se já pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição ou simular quanto tempo falta para a aposentadoria. Isso não deve reduzir o movimento hoje na agência, mas ele atende melhor o segurado. Em vez de você ficar, pegar uma fila ou fazer um agendamento, ficar 60 dias esperando para comparecer a uma agência, você pode ir direto no aplicativo ou pelo site online requerer a sua aposentadoria por idade ou seu salário maternidade. E, ali mesmo, o sistema já puxa toda a informação necessária e concede sempre a pessoa comparecendo ao INSS. Então, ela vai estar lá, na tranquilidade do seu lar, no seu trabalho, requer seu benefício, o benefício é concedido sem maiores burocracias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do governo federal. NBR é a TV do governo federal. A TV do governo federal é a twitter do governo federal. NBR é a TV do mercado federal. Legenda Adriana Zanotto